Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Seja mais um vídeo da mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje mais um vídeo aqui pra vocês, hoje trazendo um jogo chamado Inscription. É um joguinho card game, meio roguelike, eu também não sei direito ainda muito bem o que é esse jogo, é bem mistureba, mas vamos conferir aqui junto, vamos ver se é bom mesmo. O pessoal tá falando muito bem desse jogo, então vamos lá, vou conferir aqui junto com vocês. Outro desafiante, já faz tanto tempo, talvez você não se recorde das regras desse jogo, mas eu nunca joguei, mas, permita-me refrescar a sua memória. Vamos lá. Jogue a carta esquivo. Temos arminho, o lobo e o esquivo, vamos jogar o esquivo. Vamos botar aqui. Agora, joga o seu arminho. Ah, aqui, ah, então aqui, ó, a gente consegue controlar, ah, maneiro. Arminho. Arminho custa um de sangue, ah tá, gotinha de sangue. Jogue o sacrifício, são inevitáveis, tá. Uma morte honrosa, jogue o arminho, vamos jogar aqui. Tá, e a gente volta. Lobos precisam de dois sacrifícios, você não tem o suficiente. Toque no sino sempre que o seu turno acabar e o combate comece. Então bora. Olha, não há nada na sua frente. O número no canto inferior esquerdo é o ataque. Tá. A gente botou um de dano. Seu arminho causa um de dano. Já o adicionei a balança. Faça o melhor, desse é para vencer. Tá. Assim. Show. Então a gente tem que botar essa balança aqui até o final. Seu arminho está no caminho do meu coiote. Meu coiote causa dois de dano ao seu arminho. Ou seja, a vida do senhor arminho foi reduzida em dois. As criaturas morrem se a vida dela chegarem a zero. Seu turno novamente. Escolha entre comprar do baralho ou comprar uma carta skill. Então a gente pode comprar uma carta do baralho. Vamos comprar a skill? Que o skill a gente pode. Que monótono. Vamos botar a carta skill aqui. Se eu atacar ele, eu vou matar. Mas vou botar o lobo. Vou sacrificar esse e esse. E cadê? E vamos botar ele aqui. Que aí a gente consegue matar o coiote dele. Cadê? Que? Mordedora. Tá. Também não vamos fazer nada. Vamos só atacar direto. Botamos mais três de peso. Show. Passo. Agora a nossa vez de novo. A gente só tem o skill. Vamos tacar um skill aqui. E a gente baixa. E ganhamos? Você ganhou essa partida. Todavia, outras não serão tão fáceis assim. Como era mesmo a sua história? Ah, sim. Você se perdeu no âmago da floresta. Um único caminho se abre diante de você. Ah, tá. Eu tenho que clicar. Dois habitantes da floresta se aproximam de você. Primeiro temos a víbora. A cáustica víbora. O dano da picadura é persoenta dela. É sempre letal. E temos o gato. O imortal gato. A pobre criatura não morre se ser sacrificado. Ó, vou ficar com o gato. Outra criatura juntou-se a sua caravana. O gato é interessante porque... Ele... Quando eu sacrifico ele, ele não sai do campo. Então eu consigo ficar sacrificando ele... Usando ele como... Como... Esqueci a palavra. Não é elemento. Como oferenda, assim pode-se dizer. Você se depara com uma mochila abandonada. Uma garrafa de skill. Quebre a casa de emergência. Tá, aqui a gente consegue um skill. Pegue mais um. Opa. Implemento útil. Use-o para mover a balança. Pô, será que se a gente botar isso a gente ganha o jogo? Três é o máximo que você pode carregar. Perfeito. Vamos para o próximo. Você foi emboscado ao atravessar o território Agreste. Tá, então a gente tem um pedregulho aqui no caminho. Você me sacrificou enquanto eu estava dormindo. Era a melhor jogada. Eu... Eu entendo. E se você não me ajudasse seu turno... Faça o jogo dele. Por hora. Tá. Então vamos lá. Você agora pode ver as minhas cartas... Minhas jogadas antecipadas. Então vamos botar assim para ver, ó. Tá, então ele tem um lobo. Ele vai botar um lobo aqui para atacar. Vai cair logo no pedregulho. Pedregulho tem cinco de vida. Show. Então a gente vai fazer assim. Cadê? A gente comprou ou já comprou? Você não pode comprar no primeiro turno. Tá. Então vamos jogar um skill. Aqui. A gente consegue jogar mais o que? Não. Ó. Vamos botar aqui o gato. E agora a gente usa o gato como sacrifício para o arminho. Põe o arminho aqui. E o gato vai continuar aqui. Perfeito. Aí agora a gente ataca. Tá. Demos um de dano. Tenha cautela contra os ambiciosos filhotes de lobo. Ele amadurece rapidamente. Tá. Então agora a gente pode puxar um skill. Aí do skill. É. Vamos botar essa tartaruga. O nosso gato vai continuar aqui. O ruim que ele prende o nosso campo. Parando para pensar agora. Ele prende o nosso campo. Cadê? O alado morcego sobrevoa outras criaturas e ataca sem resistência. Ah tá. Então ele consegue atacar direto. Tá. Deixa eu puxar essa aqui. O lobo. Tá. Então não tem o que a gente possa fazer. Pronto. Destruí a dele. Agora a gente puxa um skill. A gente vai botar aqui o skill. Agora a gente vai botar o lobo. Tirando o skill e o gato. Isso. Agora vamos atacar. Tá. A balança tá empatada. Então ele não tem mais jogada. Ah. Eu também não vou ter mais jogada. Vamos comprar um skill. E ataca direto. Ganhamos. Pô. Muito fácil. Muito fácil. Você venceu. E atravessa o terreno marcado pela carnificina. Vamos lá aqui. Um infante filhote de lobo. Transforma-se em lobo depois de turno. E o manso pardal. Uma criatura voadora. Barata e frágil. Vou de pardal. Porque o lobo a gente já tem dois no deck. Isso aqui é o quê? Se você se depara com a pedra estranha no meio da névoa. Se você se sente impelido a fazer um sacrifício marcante. O que será irresistível? Tá. Meu Deus. A gente vai ter que sacrificar alguém. O pardal. Não. Vou botar o gato. Foi mal gatinho. Você pondera sobre o seu bestiário em uma busca de uma espécie saudável. Ah, vou botar isso. Botar no arminho. Tá mandando escolher ele? Vamos escolher ele. Que honra. Um espetáculo tédrico. Entretanto, o espírito da carta gato agora habita a carta arminho. Ah, então agora o arminho ganhou o buff que tinha. Ah, interessante. Tá. Ai meu Deus. Contemplei o meu totem. Ele inscreve o seu aéreo em cartas caninas. Será que nas minhas também? Tá, então vamos lá. Vamos começar com o nosso skill. Calma. Deixa eu ver o campo dele. Tá, ele vai ter um morcego e um coiote. Então a gente pode fazer isso aqui. A gente pega, sacrifica esse. Vamos botar ele aqui. E a gente ataca. Tá, damos um de dano. A gente vai tomar dois de dano. Não, três se talvez. Isso. Vamos lá. Meu Deus, espera. A gente vai ter que tacar um skill. Eu vou ter que botar o lobo, senão eu perco. Porque senão ele vai me dar tudo de dano. Vamos atacar. Tá. Não, eu perdi. Você perdeu. Enxergar esse infortuno como uma oportunidade de aprendizado da minha decepção. Levante-se. Levante-se da mesa. Tá, a gente aperta esse. Pegue o caixa de sal. Cadê a gente consegue andar? Tá, aqui. Não, é pra lá. Aqui o caixa de sal. É esse aqui? Esse aqui? Peguei. Tragou aqui. Ai meu Deus, é difícil guiar. Pra lá, pra lá, pra lá. Pronto, botei na mesa. Sente-se novamente. Sentei. Deixa eu me explicar uma coisa. Apagou a velhinha. Este foi um dos seus erros. Você pode cometer aqui. Caso você cometa mais um erro, teria que sacrificar você. Então, a gente não poderia apagar as duas velhas. Ferrou. Tá. Vamos lá. Cadê? Tem o lobo. O urso. Ó, o urso interessante. E o caribu. Eu vou de urso, cara. Tá. Agora a gente tem o caminho da fogueira. Ou o caminho da runa. É, cara. O que que eu fiz? Anota isso mesmo. Ou o caminho da runa. Eu vou do da fogueira, porque o da runa a gente já pegou um. Que a gente pega um buff pro nosso personagem. Vamos ver o que que é essa fogueira. Você encontra um pequeno grupo de sobreviventes. Então, amontoado em torno de uma fogueira. Com os rojos castigados pela fome. E olham para o seu grupo de criaturas e acenam. Diz, aproxime-se. Aqueça uma de suas criaturas na fogueira. A outra complementa. Aqueça perto da fogueira. Isso vai melhorar o atributo dela. Você nota que um deles limpa a saliva que escorre no canto da boca. Ó. E aí, eu vou confiar. Será que eu confio? Vou confiar. Vou botar o pardal lá. Ah, tomara que eles não comam o pardal. Vamos ver. Não. Isso. Cadê? A pobre carta do pardal se aquece no fogo. O que aumenta o seu poder. Ó. Então, a gente conseguiu aumentar o poder. E sem dizer nada, você tira... Tá. Então, a gente não conseguiram comer a tempo. Então, a gente só conseguiu melhorar. Então, agora foi bom eu botar o pardal. Porque agora a gente consegue dar dois danos de ataque direto. Perfeito. Perfeito. Agora, vamos lá. Então, vamos começar com o nosso skill. E pardal. Aqui. Vamos botar o pardal. Deixa eu ver como tá o campo dele. Ele vai ter um urso aqui. Então, vamos botar aqui. Não. Não devia ter posto aqui. Merda. Era... Eu devia ter posto do outro lado. Que agora ele vai me dar... Ele vai me dar hit kill. E eu perdi. Nossa. Tô ferrado. Vou tomar quatro de dano. Nossa, isso doeu. Tá. Vamos botar aqui. Cara, eu vou chutar aqui. Porque aqui sim, eu consigo balançar o dano. Vamos ver. Meu Deus. Acho que eu fiz muita merda. É. Eu vou perder. Tá. Tá conseguindo ganhar tempo. Já chega. Cadê ele? Ele me mantém aqui. Tá. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que botar ele só pra tirar o ovo daqui. O problema é que ele vai me dar... Ele vai me dar muito dano. Cadê? Vamos finalizar? Eu acho que eu vou perder. Errou. Eu dei muito mole no início do jogo, cara. Devia ter posto no urso. Ah, eu vou perder. Perdi. Pronto. Perdi já. Pera. Não perdi. Calma. Vamos pegar um esquilo. Já sei. Vamos usar isso aqui. Põe esse aqui. Esse aqui. E agora a gente vai botar o urso. Vou botar ele aqui. E agora a gente ataca. Isso. A gente vai pegar um esquilo. E ataca. Ui, conseguimos. Vamos sobreviver. Puxa outro esquilo. A gente vai botar dois esquilos aqui. Vamos botar os dois esquilos aqui. E agora a gente ataca. Tá. A gente só tem mais um esquilo. Acabamos. Ganhamos. Nossa, a gente foi salvou pelos itens. Tá. Então eu já vi que a gente tem que ficar ligado nesses itens. Que faz a diferença. Então vamos pegar item. Que a gente tem que recuperar. Cadê? Isso aqui a gente vai poder escolher uma carta. Mais uma criatura. Vamos ver o que a gente tem. Urso. Vamos pegar o caribu. Que o urso. A gente já tem um. A víbora não. Vou pegar o caribu. Então vamos agora na mochila. Solta uma lufa. Lança suas criaturas no ar por um único turno. Interessante. Uma pedra que pode quebrar um galho. Hum... O esquilo. Não. Vamos pegar esse aqui. Selecione um. Esquilo. Pedra. Vou pegar esse aqui. Porque o alicate já tem um. Você sente que... Tá. Você já tem os três itens. Show. Então vamos agora pro último. Meu Deus. Será que esse é o boss? É o boss. Cadê? Parece que as árvores se aproximam. Você com... A neva... Densa. Cadê? Você ouve um som de distância. De choque de metal contra a pedra. Uma figura manca. Entra no seu caminho. Opa. É o garimpeiro. Ele vai fazer... O garimpeiro de novo. Molezinha. O segredo é a mula. Tá. Então vou ficar ligado. Cadê? Tem uma carta que é mula? Tem. Aqui ó. Então a mula vai entrar nesse campo aqui. Então a gente pode começar. Cadê? Vamos botar. Cadê o... Pardal. Não. Pardal não. Vamos botar o arminho aqui. Aqui. Perfeito. Tem certeza? Sim. Vamos lá. A gente ataca ele. Porque a mula vai entrar aqui. E a gente consegue dar... Tá. Então a gente vai fazer assim. Ataca aqui. Cadê o skill? A gente põe o pardal aqui. O arminho. Cadê? O arminho. Ele é... Como que eu faço pra ler? Tá. Então a gente consegue sacrificar o arminho sem perder ele. Perfeito. Cadê? Vamos atacar. Tá. Ele botou um lobo. Esse lobo vai vir... Engagei. Cadê? Vamos pegar o skill. Pô, aí ferrou. Tá. Vamos pegar essa carta de pedra. Botar ela aqui, ó. Pra gente ganhar um tempo. Meu Deus. Virou lobo. Eu devia ter posto no lobo. Eu fui burro. Touch. Tá. Vamos fazer isso aqui. Agora a gente pode botar ele aqui. Isso. Que a gente consegue matar o lobo. Perfeito. Tá. Show. A gente conseguiu ganhar tempo. Tá. Vamos pegar... Um desse. Um skill que a gente vai atacar aqui. No próximo a gente pegou outro skill. Que a gente vai conseguir botar o urso. A gente passa. Tá. Vai vir um lobo. Tá. Quebraram os dois. Então agora a gente vai puxar o skill. A gente vai botar aqui. Outro skill a gente põe aqui. Cadê? O campo dele. Vai vir um lobo. Tá aqui. O outro vai vir no meio. Só que o meio já tá o caribu. Então a gente vai botar o urso. Cadê? Onde eu posso botar esse urso? Vou botar aqui no... Vou botar aqui. E a gente ataca. Oxi! Minha mova! Por acaso falei... É... Falei sobre dano de aniquilação? O dano excedente não se perde. Ele atinge uma carta que... Tipo, é atrás do... Que sorte a sua! Hum... Fugir é inútil. Tá. O que a gente pode fazer aqui agora? Ó, a gente tem o corvo. Vamos botar... Calma, eu preciso comprar uma carta, né? Tá, compramos uma carta. Vamos botar o skill aqui. Agora a gente vai botar o corvo. Vamos botar aqui, aqui. Invoca o corvo aqui. Agora a gente ataca direto que eu acho que a gente vai ter dano. É, conseguimos. Matamos ele. Nossa, ele ainda tem duas vidas. É igual, gente. Você não estava achando que seria tão fácil, não é? Tá, então vou botar. Tem ouro naquela cara. Ai, meu Deus. Que isso? Ouro. Eu encontrei ouro. Ué, e agora? Não tem espaço. Nossa, e agora? Eu só passo? Meu Deus, ele travou o meu jogo inteiro. Ah, tá. Eu tenho que comprar uma carta. Vamos comprar uma carta skill. Aqui. Skill aqui. A gente põe o lobo. Botar o lobo aqui. Vai dar aqui. Ele tá tremendo de medo. Tá, ele botou uma víbora ali. Vamos comprar uma carta skill. A gente põe aqui. Vamos botar nosso gambá aqui. Aqui. E agora a gente dá um ataque direto. Três de dano nele. Show. A víbora tá aqui. A gente tem um gato. Vamos comprar uma dessa, que é o lobo. Aqui eu vou tomar um de dano. É, mas eu ainda vou sobreviver. Tá. Vamos lá. Três de dano. Matei? Não. Foi quase. Tá. Tomei um de dano aqui. Esquilo. Lobo. Vou botar ele aqui. Tirar esse. Tirar esse. Botar ele aqui. É que eu só tomo um de dano. Então vamos finalizar. Pum, pum. Ganhamos. Solamos o boss. Permita-me acender suas velas mais uma vez. Não te aniquilarei ainda. Opa, recuperamos uma vida. Ó, conseguimos um achievement. Há muito tempo que os chefes não perdem. Sua recompensa é a oportunidade de escolher uma carta rara. Escolha com sabedoria. Então vamos lá. Que carta a gente tem. Temos a criança. Pobre criança abandonada. Essa criatura não morre ao se sacrificar. Mas você faria isso? Não, a gente já tem um gato pra isso. Abanão lagartista. Talvez você encontre um bom sucessor. Um bom uso para ela. Tá, é um por um. Tá. Nossa. Tamanha força brutal. Dispensa explicações. Uraiuli. Hum, essa aqui é interessante. Mas são quatro sangues. Pô, a gente vai ter que preencher o tabuleiro inteiro. Acho que eu vou de lagartixa, hein? Vou de lagartixa. Depois da lagartixa, a gente pode tentar pegar o caminho do buff. De prender, de botar ela pra não morrer. Que aí a gente consegue usar ela como moeda de troca. Sem perder igual o gato. Você segue em frente. Ainda com o som da picareta. Trocamos de campo. O ar úmido tomado pelo cheiro fértil de mofo e morte. Uma... Um falafá próximo a cam... O quê? Acompanha cada passo que você dá. Você caminha cautelosamente até entrar na... Charneca. Tá, então aqui a gente consegue selecionar a carta. Mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem legalzinho esse jogo. Se vocês quiserem ver a continuação desse jogo, deixem aí nos comentários. E não esqueçam de deixar seu like no vídeo pra eu saber que vocês gostaram. E eu trazer uma continuação pra esse jogo, gente. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal aqui pra ficar por dentro de outros vídeos como esse. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero ter gostado do vídeo. Espero vocês na próxima. Aquele forte abraço. Valeu. Fui.